Se jogar assim na LBFF, fio, pode entregar o MVP, você tá amassando, meu mano. Tá ganhando dinheiro, tá gostando, né, patrão? Ah, tá ligado, né? O homem, quando tá perdendo, meu amigo, fica calado. Calado? Se ficasse calado, tava bom, Racha. Você fica chato pra calar, meu filho. Fogar a sua boca, se não quiser que eu come 50 de você, fio. Tem um squad aí, Racha, na área azul. Alguém vem comigo aí, mano? Vocês é tudo metrôs. Eu acho que dá o Racha, velho. A parte que não morre que o Racha é o que me salva. Racha, tá no golpão central, Racha? Vem, 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 vem pular de fora aqui. Tem um cara aqui. Oxi! Derrubei um. O que você quer tá mole, rapaz. Que tia, você é elegante. Deixa a minha coisa aqui, chat. Se eu morrer, você já sabe pra onde eu tenho que voltar, chat. Oxi, quer morrer não? Eu já tô com a minha VSS aqui, tô com o gelo. Tá pouquinho, mas por isso que eu tô agora, eu tô... É dois palitos pra o Skullisar na manteiga ali, fio. Não, agora eu tô de boa ainda, pô. Eu não preciso de suporte técnico ainda não. Toma aí, ó. Tem um mano que precisa aí, ó. Opa, Utsil. Vai, vem, Utsil. Que desgraça, mano. Ah, pode salvar, mano. Pode salvar. Ele tá meio frito ainda, viu, Utsil. Vou pegar pra portaria aqui logo. É o quê? É verdade. Qual o nome do John? Qual o nome do John, ô... Alain. Toma aí. Luan, Luan, Luan. Ah, é Luan. Alain é forte. Ah, mano. O Skullis tá jogando de cara, não vi o outro, velho. Excelente. Meu Deus, eu tô com muita moeda, mano. Tudo bem? Que é o Serol, meu amigo, beleza? Caralho, pode comigo, por favor. Me ajuda, me ajuda. O Luan na portaria, que é um vlog. Vou te ajudar, acho. Obrigado, hein. Squadinho, racha. Obrigado, Luan. Ei, pega ele, coxa e uso. Tá na pedra pra tu. Duas kills fácil. Mano, quem quiser tem um squad em fields aí também, mano. Corri muito desses caras. Ó, fazendo... Derrubei, derrubei um, Utsil. Mas é, onde é? Aqui, acho. Aí, nessa pedra aqui. O cara não me viu, não. Atrapando, não é possível, não. Ura, é o Erson, mano. Tem gelo só, mano. Viu de outra moeda. Moneda, Manito. Salve, você. Matou os dois? Vou finalizar, boa. O Utsil, isso aqui tá do meu lado, que eu nem matei com arma de rush. Acho que vai vir, mas esse cara tá direito aqui, mano. Cara, esse é... Ninguém luteou sem... Que carro ruim que eu tô fazendo da minha vida, mano. Esse cara aí deve tá full, hein, Utsil. Esse cara aí, hein. Deixa eu ver, Rastro. Vou morrer. Vai. Eita, putzana. Vai voltar ou não, meu irmão? Volto mesmo? Ah, já era, gente. Isso aqui não ganhou, não. O Utsil deve tá com uns 5 kills já, o miserável. Tá quanto a skill aí, meu irmão, no Utsil? Quatro. Você teria um voluntário a hablar? Quatro killzinha cansadinha. Ah, quase dá pra chegar ainda. Tamo... Tamo bem. Quatro, o gelo dava pra trocar no gás, mano. Tá sim. Fica aí, pô. Fica aí, depois você avisa se dá ou não. Não, é pior que tem outro squad, Rastro. Você sabia, Rastro? Eu sabia que tinha um squad ali. Eu não te falei que eu achei que você ia morrer, mas veio outro squad, aquele lá que você pegou. Pegou outro do outro. É, porque eu... O que... Eu acho que ele ia vir de cima de Sky. Ainda falei pro chat ainda. Não, eles devem ir pela direita aqui, ó. Vem pela minha direita aqui. Ó, galera. Como é que não cai, troca? Meu Deus do céu, meu irmão. Eu tô bravo. Poxa, um miserável. Um. Peguei a porra do carro, hein? Pô ali na fora. Mano, o que é isso, troca? Você não é tão bom assim. Vou voltar, Nudo. Pô, velho. Isso aí. Vou voltar, tô nem aí. Traz de volta, Nudo. Pô, moleque. É isso. Corria onde? É, espírito de guerreiro. Eu gosto assim de tocar. Guerreiro, da Xena. A princesa guerreira. Zera nós aí, Uts. Zé 25, mano, né? É isso? Bora, bora, bora. Na moeda, Uts? Não tem não, moeda não. Vai demorar um ano. Nesse loot aí tem alguma coisa, Uts? Não tô de piama. Você encostou em mim. Eu mato de loot, eu. Tem um loot aí, Uts? Tem não. Tem esse loot, tem não. Mas eu vou ficar perto da... Tem um cara ali, né, Uts? Tem loot vivo, você encostou na cadeira. Vou pegar o loot desse... Oxi! Opa, tudo bem. O Serol. O Serol, foi o Serol, pô. Tem que ter essa minha partida aqui. Ah, não é, não é, não é, mano? Caralho, Uts. O Uts ainda me deu 25. É o John. Fudeu, o John chegou aqui, ó. Não consigo mais dar capa. Já era. Porra, vou fazer o quê? Eu tento jogar com ele, cara. Mas você fica vindo aqui, ninguém sabe. Minha game é horrível. Tem uma menina ali. Tem macho, tropa. Eu tiver esse cara levantar de novo e derrubar ele. Esse cara tá salvando ali, tropa. Salvaram aqui, viu? Aí você foi... Porra, viado. Tava no coco dele, mané. Puta aqui. Pô, essa aqui eu não vou ganhar nunca. Buru, lança. Morri, viado. Mano, eu saí de uma rock, viu? Ai, não vou a massa aqui. Mano, eu bobo, velho. Vai, nobras. Vai, passei muito cara com o Nobru. O Uds vai ganhar essa aqui. Vai ser a primeira do Uds. Só o Uds morreu, hein, rapaziada. Vem, vem, vem. Foi, Gaia. Alô, Uds, tem mais cara aí, Uds ou não? Fala logo, fala logo, fala logo, Uds. Bota as kills, Karatassar. Sete do Rash, seis do Uds e uma do Nobru. Olha que jogado, nobru. Onde é que eu tô alçado? Ô, se aí, tem cara aí ou não? Tá feliz, ó, velho. O chat fica fodendo talarico porque o John apareceu, velho. Miseráveis. Vocês não podem ser ruim assim, não, gente. Vocês têm que levar os meus mais na resenha. Opa, Uds. Eu acho que tem. Eu sou para com isso, cara. Aquele kill só pra você, velho. Hoje é dia do Rash, mesmo. Não foi, morreu, nobru. O cara tá na janelinha do trailer, velho. Quer vir, nobru? Quer vir, nobru? Olha o analógico do homem, como é que ele ruxa, o miserável. Olha que desgraçado. Ai, Uds, você vai morrer, viu? Ai, Uds. Cuidado, Uds. Se você morrer, aí, Uds, já... São dois lá, hein, Rash? Eita. Ora, viado, que... Se entregou. O Rash vai ganhar um dinheiro de alguém aí. Obrigado, meu Deus. Ó, obrigado, meu Deus. Eu, por enquanto, estou perdendo dinheiro já. Cento e trinta. Aliás, é, cento e trinta. Ó, no grupo. Minha menos cinquenta. Toda que eu perdi esse tempo agora, né? Então vai ficar... Trinta reais de lucro. Vinte reais de lucro. Olha, no cara, ele já quer salvar, menino. Não é pica um bagulho desse, velho. Seró. Oi. O que é isso aqui, ó? Não tá demorando aí, rapaz. Já, já. Relaxa. Vai, nobru, você é o salvador da pátria, meu filho. Salvar, mas desenguiça aí, nobru. Por favor, eu te imploro, na moral. Oi. É isso. Opa, opa, opa. Temos um jogo no jogo. Nobru tá no jogo. Temos um jogo no, abraço. Valeu, Tucano. Valeu, Tucano. Venda do satanás. Vai de ae, Gifro. Dá uma lisa. Vem da raia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, quase. Uh, Tucanadas. Que pica, mané. Como ele não morreu, mané. Eu vivo. Quebra mais, quebra mais aí, Tucano. Ó. Deixa ele jogar o rolo ali, nobru. Quebra aí, quebra aí, nobru. Ó. Eu vou botar mais outro aqui, nobru. Tá vendo a porra, nobru. Tamo junto, Tucanadas. Aja com oito, nobru com seis. Debaixo do coisa, nobru. Acho que eu derrubo ele, eu acho. Acho não. Eu derrubei. Bem, Tucanadas. Vou colocar na esquerda, nobru. É isso. Nove e nove, viu? Vem pegar o outro. Viado, ele matou nada, mano. Eu tô jogando muito. Eu tô mal, meu. Eu vim pra ganhar. Eu vim pra ganhar, seu filha da puta. O que que eu fiz, tropa? Eu tô mal. Eu vou pegar o outro. Obrigado.